Então, vamos para a segunda parte da exposição Brasília. Vamos lá. Essas são espécies de negativos, né? A relação das fotos. São negativos. São negativos. Aqui é um pequeno estúdio de elevação de fotos. Um momento com a maverite. Tem mais fotos aqui. As três fotos aqui. Duas TVs lá no fundo. Esse aqui é um HPAP. Esse aqui é um mental. Tá bom, hein? Vou ter aqui. Vou ter que ver aí. Parece uma espécie de colégio em terra. Pensado. Pensa aí, galera. Se vocês possuem o que está acontecendo aqui. O Museu da República. Um brand, a gente vai ter em outra. Vou fazer uma playada aqui agora em geral. Uma das fotos que eu achei mais interessantes aqui foi exatamente essa. da tela. Aí o cara colocou um retrojetor. Parei de passar a imagem. Repetidas e tal. Essa outra instalação que eu achei mais interessante. Uma das fotos que eu achei mais interessantes aqui é o que está acontecendo aqui é o que está acontecendo aqui é o que está acontecendo aqui. Uma das fotos que eu achei mais interessantes aqui é o que está acontecendo 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 aqui. E aí E aí E aí